Minhas esperanças se acabaram Tristeza, angústia sempre tentam me parar Já me esqueci das tuas promessas Sem fé não tenho forças para alcançar De repente uma voz fala ao meu coração Tudo que estás passando não é em vão Vai até o fim E herdarás a salvação Sou teu protetor, sou teu amigo Nas horas de dor, eu estou contigo Pra chegar ao céu, leva a tua cruz Se o vento é forte Deus muda tua sorte Não olhe para trás Não olhe para trás Se o mar bravio vem pra te afogar Jesus te faz andar por cima deste mar Se estás com Cristo Não tem mais a morte Sua mão onipotente Deus está a te guardar Não há outra direção O seu nome é Jesus É o caminho, a verdade e a luz Sou teu protetor Sou teu protetor Sou teu amigo Nas horas de dor, eu estou contigo Nas horas de dor, eu estou contigo Pra chegar ao céu, leva a tua cruz Nosso alvo é Jesus Nosso alvo é Jesus Se o vento é forte Se estás com Cristo Se estás com Cristo Não tem mais a morte Sua mão onipotente Sua mão onipotente Está a te guardar Não há outra direção O seu nome é Jesus É o caminho, a verdade e a luz É o caminho, a verdade e a luz É o caminho, a verdade e a luz